Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, e olha pessoal, no podcast do Bola e do Carioca, o Carioca e o Gui Santana fizeram muitas imitações ali incríveis, vou colocar pra vocês irem aqui no canal, deixa o like vocês que gostam aí das imitações e também comentem aí qual vocês acharam mais da hora, tá bom gente? Como é que tá Tony Ramos? Você tá bem Tony? Tô bem, sim. Saudade de você. Ultimamente eu só tenho aparecido nos depoimentos de K-Mork. É verdade, você realmente. E eu tô aí né, também, super bem. E aí, como é que você tá? Pós-linguiça, carne. Virei vegano. Vira vegano, Tonico. Pós-linguiça. Gente, eu vou conversar agora com ele. Ai meu pai do céu. Tonico Pereira. Meu rapaz, meu rapaz, isso aí é sempre um privilégio estar aqui com você, porque você sabe que nem todos têm essa preferência, nem todos têm essa hombridade que o senhor tem. Eu fico muito feliz. Você continua fazendo xixi na rua. Cantor Daniel. Olha, você sabe que é uma honra né, o Carioca né, que a gente sempre teve presente né, lá em Orlando, em algumas viagens da Disney, né, você também, bola, que gosta demais da Disney. Aliás, eu fiquei sabendo que você queria sair do pânico, justamente porque você não queria mais trabalhar, que você queria só ficar jogando água nas pessoas. Isso. Gastar 20 mil reais naquele privilégio. Eu ia ia, exatamente. Maravilhoso, cara. É isso aí, eu tiro aqui, Sorocaba. Sorocaba. Pô, agora eu ganhei um amigo aqui, eu sei que a gente vive aqui num mundo intenso né, cheio de, todo mundo tem o que fazer, mas poxa, adorei que você foi lá, vamos fazer churrasco. Obrigado, não é o anão. Peguei isso mesmo, a guarda dele é isso mesmo. É igual, cara. É igual, né, mãe? É igual. É isso aí, vamos fazer um especial da Record. É, mas que é legal. Eu acho que a gente vai gravar lá, eu, o Fernandinho, Carioca, Bola, o Anão. É dia 10, o que é que aconteceu? Papai esse. Cara, eu adoro. Vou começar agora aqui com ele, Cidney Magal. Igual. É verdade, né? Ainda mais tem um integrante de vocês que falaram que você, que eu era o pai. Nossa, hoje em dia, nos tempos de hoje, é mais fácil eu falar que eu sou a mãe dele do que o pai. É igual, cara. Cara, o Cidney Magal. É, ele tem uma cara de mulher, né, o Cidney Magal. Tem durante, eu fui perseguido durante as épocas de 60 e 70, no Chacrinha, né, que as pessoas falavam que eu era gay e eu não sou gay. Enfim, tem história pra cá. Mas mais uma, mais uma, deixa eu lembrar uma aqui, peraí, deixa eu ver se eu tô com... Não tem um que você faz. Ai, show, você me deixou nervosa. Frejá Igual. Ah, pô, nossa, cara. Frejá Igual, cara. Frejá! Uma razão para viver e as feridas dessa vida. Eu acho que nesse momento ideológico, quando a gente se propõe a fazer uma música que seja uma forma poética ou não, que você sabe que a gente vive em um mundo hoje totalmente retroativo e também reativo às nossas questões populares e de opinião, você sabe que a música, ela vem quebrando vários paradigmas e eu acho que a gente consegue fazer de uma forma poética, assim como qualquer um bom artista. Marcos Mignon, Marcos Mignon! Senhoras e senhores, eu tenho uma malandra, eu tava com saudade, cariocola, cariocola, que pô, que quebrou o galho, quebrou o galho sozinho, mano, o trabalho desse cara fazendo sozinho, fazendo sozinho, a fazendola, o senhor fazenda, o senhor fazenda, o senhor fazenda, o senhor fazenda, o Brasil, o Brasil conheceu e pôde se apegar a esse personagem, o seu Brasil. Mais uma, das novas, quem é novo aí? Das novas, cara. Hoje sim, hoje sim, hoje é dia de tica-ra-ca-tica, se você... Cleber Machado! Hoje sim, pra você que se liga no tica-ra-ca-tica, hoje sim, hoje é dia de bola versus carioca, carioca versus bola. É isso aí, bonitão, como é que tá, Cleber? Tá bem, bonitão? É, sempre bem, sempre bem aqui, sempre temos que falar nesse tom, sempre temos que falar rápido, é horrível fazer um narrador, porque tem muito vocabulário e eu também não sei ler muito, tá? O Felipão falou, pô, tem que fazer o 442, é... Ele metiu um puta bigode, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Eu sempre falo, o Gui Santana é o maior imitador que eu já vi na minha vida. Os personagens aleatórios, né, cara? Bate, bate. Cidade de alerta! Eu quero helicóptero! Ah, eu não gostei dessa cortira! Era um cara que dava um xilique assim, né? Ah, vamos lá com a repórter, a repórter Eliana Camargo, Eliana, Eleonora Camargo. Ai, que roupa feia, sai daqui! Léo Dias, agora, é, olha a bomba de hoje, né? Você tá sabendo que a doutora de Eulani, né, vai dar uma festa. Cara, foi um arraso incrível, uma repercussão maravilhosa. Eu preciso, eu tô com uma exclusiva agora com ela. Então eu cresci com essas referências, cara, essas referências antigas, mas era o Zacarias, que eu não conseguia fazer a voz, mas eu fazia a carinha. E só fazia isso, só fazia isso, eu chegava assim, eu chegava lá. Mas você não falava. Não, eu não falava, só fazia assim, ó, de base da mesa, sei lá, na minha avó, ia lá almoçar de domingo no sítio. Faz aí, faz aí, faz de base. Ficava atrás do sofá da minha família, só fazia assim, ó. O papai lembrou aqui muito que ele manda muito bem o Marrone, cara. Marrone. Marrone, verdade. É igual. Você sabe que o Carlinhos, o Carlinhos é muito meu amigo, o Bola também. Então a gente sempre se reúne lá pra ver quem que tem um saco maior. E o Ratinho. Ratinho. Pô, Ratinho. Você vai direto lá, né? Sim, eu já tentei contratar esse Gui Santana, mas o Gui Santana é caro. E aí veio o Bento, o Bento fazia a novela da... Galanzão. Galanzão, cara. Você imita ele também, não imita? Porra, cara, já fui melhor nessa cara hoje em dia, acho que não mais, né? Acho que é convivência, né? Tô muito feliz, é. Não, ele é assim, cara. Eu fui no podcast dele. Eu também fui. É essa vibe, né? É, essa porra, cara. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, né? Fumava pra caralho. É, fumava. Ele dá uns... É, ele dá uns picos assim e... E você sabe que as vozes são parecidas, né? Quando você tem essa ligação aí. Às vezes você vai fazer o Otávio Mesquita, aí você pode fazer também o Diogo Portugal. Vamos lá. Ô, ok, pessoal. Bom, é o seguinte, eu moro aqui do lado desse funhão. Eu tô aqui, mas... Eu não sei. Você esteve aqui, Otávio? Eu estive aqui, meu. Eu tentei pegar os seus patrocínios, é isso? É, você tem muita coisa aqui, eu tô de... Eu quero ser iFood pra mim, eu quero... Cara, o que você deveria de contato, me dá. Tá, esse é o Otávio. Eu sou pouco ligeiro. Aí você falou que o registro é parecido com o do... O registro é um pouco parecido. Quando você leva... Fazer um showzinho aqui. É, eu vou fazer um showzinho, uma piadinha. Te pago mil contos. Você vai... Pode ir, só mil contos, beleza? Vai ser bom pra sua carreira. Vai ser bom ir, tal. É o jeito, cara. Eu te pago lá. Tô fazendo um festival e eu acho que é fundamental... Otávio, agora. O pessoal... Ô, ok, pessoal. É muito, é parecido. Lembro um pouco do Bonner desse... Eu só não sou tão bonito e tão sensual como o William. Mas você faz a testa igualzinha, né? A testa igualzinha, eu não sei. O William Bonner fez muito sucesso, faz muito sucesso no Jornal Nacional. Hoje nem tanto, né? Eu já tô com a barba feita aqui, eu só tô esperando o momento ideal pra falar que eu sou gay. E abraçar essa diversidade de uma forma maravilhosa aqui no Jornal Nacional. Uma boa noite. Eu vou fazer um cara muito imbecil. Um cara muito, meio estranho. Eu não sei fazer isso aí, ó. Cara, é meio um Bolsonaro com o Nércio da Capitinga, né? É aí, ó. É o que você vai fazer, ué? E a pessoa é bobão, meu. Eu sempre que eu coloco essa subversão, meu, ué, ué. É tardado, ué. Eu sonho, meu, ué. O Bolsonaro misturado com o Nércio da Capitinga, meu. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí das imitações do Gui Santana e do Carioca? Da hora, hein, gente? Comentem aí qual que vocês mais gostaram. Até o próximo vídeo.